Música 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 De celerente com XRL8 Sim, outra T E você é um tanga trouxa Ultra T de supervisar Já você é um ultra trouxa Otário Tá ligado que um hip hop em diagonal Meu parceiro vai me dar muito salário Primeiro trouxa, cê sabe Que aqui eu tô na linha Mesmo cê num trouxa eu trago a varinha Das varinhas E o que cê quer E aqui cê toma um pau E bate a tua cara no beco diagonal No beco diagonal, só que suas pernas temem Que varinha da varinha, sua rima é mentirosa Veio do Mr. M Só que aqui, o meu branco faz frio Eu vou que mano agora mando bem Quem que o branquelo tá pensando que é Mr. M Nem tem Só que tu é de enfeite Então eu falo toma no cu M nem igual o sling cheire Tem que ser quer Morreu para o tom e põe Vai parar lá no esgoto É que o M nem tem três personalidades Cê não entendeu rapaz Sling cheire e M nem Pra rimar com o Breno vai em marcha mais Só que cê não tá passando Essa rimar que agora assustando Não é por hipop E hoje é o dia que cê não vai vencer o talpapadoc Muito obrigado Muito obrigado Vamos prestar atenção Vamos pra votação Por lado de quem começou Barulho para cima de MC DNA Oh Vai Mata esse cara no Detroit Mata esse cara no Detroit defendendo Mata ele caralho MDM caralho OBOO! OBOO! RÁ! Sabadão eu vou matar esse pivete Eu já disse que você me lembra o do rap Faltar uma leitura do DJ Quando colocar um instrumental numa batalha de dois sensei Tipo assim, nós tava em uma linhagem E o Detroit veio pra colocar outra bagagem Eu respeito seu corg É o DNA da Kush Só a peita vira minha seda igual eu coloco na Blunt Eu tenho meu critério Essa porra aqui não é Kush Porque Kush é um império Coisa que você não conhece Então eu boto saber na moda e não percebe Falam do Detroit Só que eu falo desde o começo Sempre que eu to atento Não importa o beat nem a modalidade O que importa é MC seus argumentos É, cê falou até que você tem um império Só que ganha do império pra mim não é um mistério Corre igual um zumbi porque você é um walker Se o império contra-ataca eu sou Luke Skywalker Eu pego pelos ares Se eu sou zumbi e terra de palmares Meça que eu sei Falo na parada Terra de palmares Famoso toma palma Você não é palmaris, nego vai se foder, porque o grita pra mim e palmaris pra você Otário, agora procura uma saída fora de destinatário Não entendi o que você falou, falou francês, então eu respondo para tu Que aqui é diferente, é terra de Brasil, tem papai tomou imensiboku O que é isso, imensiboku? Você é o vedico invejoso, então não vai imensiboku Aí cuzão, você não entendeu? Sabe quem é o Kimmel, eu faço o seu pinho Breno se mano, troca de cabelo, troca até de cor, eu nem sou sanhadinho Só que ele é o caroto, tá ligado truta que eu falo que é teu fim Esse otário humano nunca quer o cacaroto, nível de humano, parece um curirinho Terceiro! 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 Ter Obrigado.